Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Música 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 A equipe deles voltou de uma forma diferente, nos causou problema ali nos primeiros 5, 10 minutos. Eles tiveram uma possibilidade num bate que a gente estava atacando num contra-ataque. O atacante ficou por dentro da Loíria e a gente acabou tendo dificuldades naquela bola. Eu me lembro que foi a única que eles chegaram mais à frente ao nosso gol. Equilibramos o setor defensivo para não correr risco. Ao final a gente ingressou o Gustavo para tentar dar um pouquinho mais de velocidade. E penso que num segundo tempo equilibrado, onde eles tiveram mais ímpeto que a gente. Mesmo assim, a principal situação de gol foi nossa, foi na esquerda, frente ao goleiro. Seria o momento para finalizar o jogo. A vitória acabou sendo magra, principalmente pelo primeiro tempo, onde a gente fez o primeiro tempo a sair pelo menos com 2 a 0. Mas mesmo tendo feito um primeiro tempo bom, um segundo tempo médio, talvez até um pouco abaixo, o somatório da partida é benéfico. A gente fez por longe ganhar o jogo. No dia em que a gente tem, além de todos os seus problemas, a gente tem o Dionisforo, a gente tem a questão do Salatiel fora, também o próprio Ulisses como opção ofensiva. Então eu fico contente porque a gente acaba o jogo na segunda colocação. A gente sabe que a briga ali no G4 é muito forte. Mas é importante quando você faz o primeiro tempo bom e o segundo tempo de médio para ruim, você saber sofrer também. é importante você sofrer sem tomar gols. A gente vinha de duas partidas tomando gols, eu estava muito preocupado por isso. Me fazia mal e hoje saio feliz com a vitória, porque a gente estava precisando ganhar. É importante fazer esses três pontos. É importante pontuar nesse momento. até o final. Até o final. Até o final. Até o final.